Salve galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Crônicas de Viajeiro mais um vídeo do pré-viagem aqui da volta ao mundo chegando para vocês com direito a um murar rouco de gripe, ver se pode, ia dizer o amigo Elvis uma semana antes de cair na estrada, tendo que produzir conteúdo aqui para vocês com uma baita de uma gripe, gente pois é, mas fiquem despreocupados, é só uma gripe, tá legal? e aqui no sul a gente tem costume de falar que quando você pega uma gripe no verão é pior do que no inverno mas, vem comigo, hoje mais um vídeo aqui do pré-viagem, como eu falei e o pré-viagem aqui do Crônicas de Viajeiro nada mais é que algumas pequenas playlists para tirar dúvidas com relação a alguns materiais, alguns equipamentos e por aí vai eu espero com esses vídeos poder ajudar você ou algum de seus amigos a tirar algumas dúvidas e fazer com que a sua ida para a estrada seja mais bacana sem menos, sem muita preocupação ou com bem menos preocupação então se você está chegando agora no canal esse canal está partindo em poucos dias para uma viagem de volta ao mundo a bordo de uma pop sem cilindradas é isso mesmo, então se você não me conhece prazer, meu nome é Alex Tibola mais conhecido como Murata aqui do canal Crônicas de Viajeiro produtor de conteúdo das redes sociais Crônicas de Viajeiro então eu vou pedir pra você, pra começar o vídeo se inscreva aí, chame seus amigos pra se inscrever porque tem muita coisa fantástica chegando aqui muita energia positiva, vibrante pra transformar o seu dia pra trazer luz e alegria cores vibrantes para o seu existir então vamos juntos conquistar o mundo chama a galera, se inscreve aí deixa o seu like também já no vídeo comenta aí as melhorias que você quer que esse canal tenha porque juntos com certeza a gente vai sempre mais longe e hoje eu vos convido a apresentar minha cozinha pra vocês vamos falar de cozinha de camping hoje e trazer uma novidade que muita gente já me pediu hoje vamos desmistificar como se levar ovo nas viagens sem ter problema com quebras no meio do transporte, no meio do caminho então se embora porque tem muita coisa bacana pra mostrar pra vocês bom, então sem mais delongas vamos aqui o vídeo para mostrar pra vocês como eu levo e o que eu levo na parte de comida como vocês sabem eu faço uma viagem no estilo custo mais baixo possível custo benefício dos melhores que tem então eu acampo vai ter um material mostrando vai ter um vídeo, perdão mostrando que eu vou levar de material de acampamento também nessa etapa aqui pelo Brasil e hoje em específico como eu falei pra vocês anteriormente vamos falar do material de cozinha já que praticamente todas as refeições que eu faço na estrada eu mesmo que acabo preparando cozinhando então quando você se propõe a fazer isso você tem que ter o mínimo possível de condições pra preparar uma comida que te sustente na estrada porque o viver na estrada assim como qualquer outra forma de vida também requer muito do seu corpo e isso requer uma boa alimentação praticamente tudo o que eu levo com relação ao material de cozinha cabe dentro dessa pequena bolsa térmica que não é tão pequena assim mas é o tamanho que eu julguei chegar e ser um tanto quanto compacto muita gente tem curiosidade sobre esse tipo de assunto e hoje a gente vai desmistificar algumas coisas e esclarecer algumas outras e principalmente você que está aqui no canal há mais tempo e você que está chegando agora vai poder conhecer esse lado com um pouquinho mais de naturalidade e saber um pouquinho melhor sobre o Murat sobre o que ele leva junto pra preparar a sua comida então como eu disse quase tudo tá aqui dentro dessa pequena bolsa térmica na parte de panelas eu levo esse pequeno conjuntinho que eu comprei direto do AliExpress direto lá da China mas você encontra no mercado livre também então é uma panela estilo combuca de mais ou menos uns 800 a 900 ml de água e uma outra menorzinha que eu uso às vezes até pra fazer um café uso como xícara ou como uma panela de uma porção menor de alguma coisa essas são basicamente as minhas panelas e também o que ajuda bastante na estrada é essa simples frigideira isso aqui você vai encontrar nas lojas aqui no sul pelo menos que se tornaram bastante populares nas lojas de 10 e 20 reais então você vai pagar na faixa desse valor por uma frigideira sim e você não precisa ter coisas que às vezes são caras então com isso aqui você consegue se virar tranquilamente eu pelo menos consigo não vai ter toda a praticidade a comodidade que se tem em casa com certeza que não geralmente quem mora na estrada tem que se adaptar a cozinhar em panelas menores principalmente em viagem de moto e também num fogão de apenas uma boca então você vai ter que adaptar a sua rotina da estrada a uma nova realidade essa frigideira eu achei muito bacana o único porém dela que eu cabo é grande eu optei por não cortar ele ainda porque é bom para manusear e tudo mais e ele cabe certinho dentro da minha sacola térmica e ela é antiderapante ela é antiaderente o que faz ter a vantagem que não precisa ter nem óleo nem nada para fritar alguma coisa ou para por exemplo quando eu faço ovos mexidos popular omelete eu não preciso ter nenhum tipo de substância para untar essa frigideira ela mesmo já é antiaderente fazendo com que as coisas não grudem tão facilmente no fundo dela e isso traz uma praticidade também porque é uma coisa menos para levar e é algo que deixa tudo um pouco mais prático e com isso consigo fazer ovos por exemplo e o ovo vocês sabem que é um dos principais alimentos ele é muito bom ele sustenta bastante tem bastante propriedades aí que nos nutrem eu não sou especialista nessa parte de nutrição mas na parte prática eu sei que ela ajuda e ajuda bastante e um dos principais problemas do ovo é como transportar mas ainda nesse vídeo a gente vai desmistificar essa parte então fica até o final porque com certeza para você que tem ideia de cair na estrada vai valer muito a pena partindo para outras partes eu acabo levando comida e outras substâncias nesses super potes de maionese é isso mesmo isso é outro problema vários tipos de potes acabam abrindo durante a estrada principalmente para quem viaja de moto e principalmente para quem pega bastante estradas de off-road como eu pego então o pote geralmente é um problema também e eu tive bastante problema quanto a isso no decorrer dos anos que eu estou na estrada até chegar nesses super potes de maionese isso aqui tem várias vantagens pessoal além de ser super barato comparado a vários recipientes que vendem na internet você ainda vai ter um pote cheio de maionese para comer se você gosta é claro e eu vos digo ele é muito bom resistente não quebra e não abre isso é imprescindível para quem quer cair na estrada além disso aí aqui dentro tem alguns adereços como todo mundo sabe eu sou catarinense mas de certa forma sulino e gaújo de coração então um bom mate não pode faltar com uma cuia personalizada fantástica que eu ganhei de presente do Vanderlei jantilado e lajado então obrigado Vanderlei e também tem essa super opa tem essa super tábua de carne do Crônicas de Viajeiro personalizada do canal muito bacana que eu fiz com o pessoal da Artesem aqui de Maravilha que faz trabalhos fantásticos em madeira e é madeira nobre é uma coisa que é pro resto da vida então vou até deixar aqui embaixo na descrição do vídeo contato do pessoal da Artesem porque esse trabalho aqui é realmente fantástico e é uma tabuinha de carne que inclusive eu ganhei de presente do meu amigo Joe lá da Artesem então agradeço de coração e vai muito bem pra picar alguma coisa porque quem tá na estrada você sabe que às vezes no acampamento não tem onde largar as coisas e isso acaba se tornando tanto quanto antigênico pra a gente não ter algum tipo de problema de estômago e tudo mais tem que ter o mínimo de cuidado possível então isso que ajuda na parte de tornar as coisas picadinhas um pouco mais saudáveis ou com menos sujeiras pelo menos e uma das coisas que muita gente me questionou fora essa parte é a parte do meu fogão então hoje a gente vai falar especificamente dos tipos de fogões que eu tenho ambos têm uma boca né então basicamente deixa eu puxar mais pro meio aqui pra mostrar pra vocês basicamente eu vou usar durante essa primeira etapa de volta ao mundo dois tipos de fogão então hoje eu cheguei num fogão multicombustível que é esse carinha aqui essa garafa não é a garafa original dele é uma garafa de squeeze de água e o fogão multicombustível ele funciona com vários tipos de combustíveis como querosene álcool e gasolina que é o que eu uso além de outros claro ele também é adaptável através da sua mangueira a botijões daqueles mini fogareiros a gás então ele se torna bem prático e tem um poder de queima muito bom esse fogareiro então é uma dica bem bacana a parte da gasolina é porque quem viaja em lugares mais remotos nem sempre você vai encontrar aquela garafinha descartável de gás dos mini fogareiros para acabar fazendo a substituição então para não se pegar sem fogão e sem poder cozinhar a gasolina geralmente chega com uma boa solução porque se você vai estar de moto ou de outro meio de locomoção você vai precisar de gasolina também então aonde tiver gasolina para sua moto vai ter gasolina para o seu fogão e você não vai ficar sem comer por isso que eu optei por usar algum tempo atrás já esse fogão multicombustível o meu é o mais barato que existe no mercado também veio direto da China já faz uns dois anos que eu uso ele até hoje já deu alguns probleminhas de junta mas todos eles solucionáveis e ele está aguentando legal até aqui porém esse fogão multicombustível ele não é o mais prático que se existe ainda creio que o mais prático para ser usado principalmente em pequenas viagens de 30 dias ou menos é o fogão aquele a gas é o mini fogareiro aquele que muita gente usa eu ainda acredito que aquele é o mais prático e é um dos que eu mais gosto porém em viagens como eu falei mais longas ou para lugares muito remotos essa parte do gas acaba se tornando um empecilho muitas vezes então chega uma boa solução o fogão multicombustível bom pessoal esse fogareiro aqui multicombustível eu já tinha montado ele para dar uma explanação no começo do vídeo mas agora eu vou desmontar ele aqui para vocês verem como é que ele funciona e ele consiste basicamente em três peças uma das peças é a garrafa de combustível onde você vai transportar vários tipos de combustíveis inflamáveis como álcool querosene gasolina que é o meu caso que eu uso vai ter o fogareiro que é esse carinha aqui que ele recolhe fica bem pequenininho até fácil de você levar também e ele é muito prático para levar na verdade tanto o fogareiro multicombustível quanto esse outro cara que eu vou mostrar logo em seguida são bem tranquilos de levar e vão atender muito bem as suas necessidades na hora de cozinhar no campo além dessas duas peças você tem essa outra aqui que nada mais é que uma bombinha que pressuriza que manda pressão aqui para dentro da garafa de combustível e faz com que a gasolina saia dali passe por essa manga e chegue ao seu fogareiro onde vai ser queimada e provocado calor para você fazer as suas comidas então isso aqui é bem simples é só rosquear a bomba no chicote na mangueira que conduz o combustível para o fogareiro para o fogão e após rosquear você vai acabar rosqueando a sua bombinha no seu fogareiro após isso fica bem simples de usar você vai fazer pressão nessa válvula depois que você fez pressão você vai abrir o registro esse é um detalhe que o meu só tem um existe fogareiros multicombustíveis mais bem elaborados que tem outro registro na entrada do fogareiro eu acho que isso é bem importante porém como eu não tinha condições na época de comprar um melhor e até agora esse aqui está me atendendo bem não vejo necessidade de trocar uma porque agora também não teria condição ainda de comprar um melhor que esse depois que você abriu aqui fez pressão abriu aqui vai sair uma pequena quantidade de combustível você fecha queima esse combustível e esse combustível que eu queimar aqui dentro vai fazer com que o combustível que está em cima desse caninho vaporize depois de vaporizar esse combustível dentro do próprio caninho você torna a abrir o registro e esse fogareiro vai queimar aí sim o vapor de combustível que vai entrar aqui dentro e uma das coisas que você vai estranhar comparando com outros fogareiros é que ele faz bastante barulho você que acompanha o canal mais tempo na hora de cozinhar você deve lembrar que tem um barulho bem alto de fogo e é tudo isso que sai desse fogareiro porque como eu falei ele vai queimar o vapor do combustível que vai estar aqui dentro desse caninho e com isso dá um poder de combustão muito muito grande esse então é um fogareiro multicombustível que eu uso nas minhas viagens aqui no canal crônicas de viajeiro agora para falar desse outro carinha aqui que a gente ganhou do canal Turning Life o Matheus e a Amara que estão na estrada aí olha só como ele funciona ele é um fogão a base de gravetos bem compacto e que você desmonta todinho ele e monta aonde e quando você quiser então esse é o nosso fogão Turning Life modelo 1 que eu ganhei de presente como já falei e é um fogão a gravetos aqui dentro você tem uma boca de mais ou menos 8 por 11 para colocar os gravetos que vão ficar ali dentro incendeia a panela vai em cima e aqui que eu falei que é a parte chata às vezes não sei se a câmera vai focar mas essa frigideira mesmo ficou com umas marquinhas de queimado para mim isso não é problema mas para evitar maiores transtornos e burocracias na hora de lavar a louça eu vou acabar colocando uma chapa de inox aqui em cima também aí vai ficar tipo um fogão a lenha faz fogo embaixo vai dar o calor nessa chapa e a panela vai ficar em cima fazendo com que não preteie a panela e a chapa também vai cair vai caber aqui dentro dessa mesma pack que leva o fogareiro desmontado então esse carinha aqui é bem prático para montar ele você vai montar ele em menos de um minuto principalmente depois que você usar algumas vezes você vai ver que ele é bem fácil de encaixar ele tem 8 peças apenas sendo que duas são só essa parte de cima que forma uma espécie de grelha e ele é bem firme por incrível que pareça apesar de ser só encaixado ele é robusto aguenta muito esse fogareiro é todo em inox bem prático a hora que terminou o fogo você vira as brasas as cinzas fora e em questão de segundos ele já está frio então é muito tranquilo de usar e é algo que você só tem um investimento tem outros modelos para vender no mercado livre em lojas de camping também e é um modelo que você só tem um investimento na parte da compra porque depois o combustível você vai encontrar na maioria das vezes facilmente aonde quer que você for principalmente que é a campa estilo outdoor em lugares com wild camping por exemplo acampamentos selvagens então vocês vão ver a partir do começo dessa volta ao mundo vários vídeos com esse carinha aqui então esses dois aqui vão ser os fogões que eu vou usar no começo dessa volta ao mundo é o que eu julguei talvez não seja o mais prático mas o que se encaixou melhor no meu perfil talvez e como eu falei isso não é uma verdade absoluta posso estar certo como posso estar muito errado mas isso tudo a gente vai descobrir juntos no começo dessa volta ao mundo seja com fogareiro a lenha seja com fogareiro multicombustível ou o que quer que vira surgir aqui no canal vocês vão estar sempre sabendo em primeira mão e agora chegou a hora da gente falar dos ovos como levar ovos nas suas viagens sem ter risco de quebrar de jeito nenhum